Fala galerinha do canal Jefão TV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal, e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol pra vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, o seu like ou sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV, e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023, conto com a ajuda de vocês, E agora sem enrolação, vamos para o vídeo galera, veja a classificação do Campeonato Brasileiro atualizada, 12ª rodada, lembrando galera, a classificação atualizada após os jogos desse domingo dia 25 de junho de 2023, após os jogos das 4 horas da tarde 0 para o Palmeiras que perde uma invencibilidade de 31 jogos na sua casa, Botafogo vai a 30 pontos impressionantes, 10 vitórias, Grêmio assume a vice, liderança com 23, Palmeiras tem 22, Fluminense foi a 21, Fortaleza foi a 20, eu tô dizendo foi porque já jogou, tá? Quando digo foi porque já jogou, Flamengo tem 19, enfrenta o Santos daqui a pouco, Atlético Paranaense foi a 19, o Atlético Mineiro se manteve nos 19, o São Paulo também nos 18, porque perdeu do Cruzeiro que foi a 17, Internacional 17, ainda joga na rodada o Inter contra o América, em Belo Horizonte, Bragantino 17, pega já já o Goiás em Bragança, o Santos recebe o Flamengo tem 13, Bahia perdeu o Fluminense de ontem tem 12, Corinthians perdeu em Curitiba do Atlético tem 12, o Iabá 12, joga amanhã contra o Vasco, na ilha do Governador no Rio com portões fechados, Goiás 11, América 8, Vasco 6 e Curitiba sem nenhuma vitória em 12 rodadas, apenas 4 pontos é a classificação do Campeonato Brasileiro. Comente aí, eu estrelhando todos os comentários e respondendo, e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, ou o seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal GF1TV, e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023, conto com a ajuda de vocês, e até o próximo vídeo, tchau, obrigado! Tchau, 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 tchau! E aí